E o Comando Regional de Santiago Sul e Maio fez, esta tarde, um balanço positivo da Operação Natal e Fim de Ano e afirmou que a quadra festiva decorreu num clima de tranquilidade. Da mega-operação policial efetuada, de 15 de dezembro a 4 de janeiro último, registou-se um homicídio e foram apreendidas várias armas brancas e de fogo, alguma quantidade de droga e quase uma centena de detidos foram apresentados ao Ministério Público. De 15 de dezembro a 4 de janeiro último, diversas esquadras e unidades especializadas da Polícia Nacional estiveram mobilizadas em operações top, rusgas, buscas e revistas nas pessoas e nas viaturas. Apesar da diminuição das ocorrências em comparação com 2019, o comissário e porta-voz da Polícia Nacional realçou um homicídio e várias apreensões, na sua maioria na passagem de ano. É de se realçar que no dia 30 de dezembro registrou-se um homicídio na zona de Covombentes, cuja vítima é um cidadão cabo-verdeano de 40 anos de idade, residente em Achada Grande Frente e o caso já se encontra nas mãos de autoridades competentes para a investigação. De dia 31 para 1 de janeiro de 2021, fizemos a apreensão de 4 armas de fogo, 10 armas brancas, 5 embrulhos de canábis, 8 embrulhos de cocaína, 26 detidos para o Ministério Público, 6 detidos para averiguações, 46 detidos para identificação, total de pessoas abordadas nesses dois dias 589. No âmbito da fiscalização do cumprimento das medidas restritivas e orientações para se evitar a propagação da Covid-19, o comissário falou de algumas intervenções, sobretudo nos bairros de Eugênio Lima, Achada Santo Antônio, Ponta d'Água e Palmarejo. São esses bairros que fomos acionados por causa de poluição sonora, por causa de incumprimento. Ainda também deparámos com, algumas pessoas ainda não estão a cumprir, ou algum relaxamento em termos de uso obrigatório de máscaras na via pública, também fomos chamados e sempre advertimos para fazer cumprir essas regras. Fizemos a apreensão de algumas colunas de som, também vocês podem verificar aí na imagem, e fizemos algumas abordagens, algumas pessoas ainda resistiram em tentar fazer algumas festas. Portanto, fomos chamados em alguns bairros para pôr couro em algumas estações. No setor do trânsito avançou algumas razões que poderão estar na base dos 220 acidentes de viação registados e que fizeram três vítimas mortais, dois em Agostinho Alves e um em João Varela, no Conselho da Praia. Temos maior circulação de viaturas nesses dias, há pessoas imigrantes que estão a circular, o espaço torna residual. Também apelámos agora a questão de uso de telemóveis, deparamos constantemente as pessoas a utilizarem telemóveis durante a condução, também poderá estar na base desses números de acidentes. O comando do Rio Ano considera-se que a quadra festiva de Natal e Passagem do Rio Ano decorreu num clima de tranquilidade, tendo em conta a situação atípica que estamos a ver. Na Operação Natal e Fim de Ano em Segurança 2020, foram abordadas 2.638 pessoas e 99 foram apresentadas ao Ministério Público, alguns por não possuírem carta de condução ou conduzirem sob o efeito de álcool. Obrigado. Obrigado.